Erguido em 1918 para ser residência de Dona Maria Queiroz de Oliveira, o prédio hoje conhecido como Vila Maria, que fica em Campos dos Goitacazes, no norte do estado do Rio de Janeiro, respira cultura. Ele foi designado, destinado para atividades culturais e acadêmicas, como constava em testamento da sua proprietária. E em 1993, a Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF passou a administrar, esse prédio foi doado para essa instituição e aqui acontece muito aprendizado, cultura, música, tudo de melhor que há nessa cidade querida. E você, a partir de hoje, vai acompanhar com a gente um pouquinho desses eventos que rolam por aqui, ou que já rolaram. Vem com a gente! E meu bate-papo vai ser com Guilherme Freitas. Guilherme, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. Pode sentar, fica à vontade. Sinta-se em casa. Claro, aqui já é um lugar mais familiar mesmo. Muito, né? Muito bom. E que delicioso. E quão rica é essa história, né? Que a Casa de Cultura Vila Maria proporciona e tem, e deixou um legado incrível. Hoje, para muitos estudantes, mas também para os amantes da cultura, como você. Isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre o Troque, o Disco, que foi um evento que teve início as duas primeiras edições. aconteceram aqui, né? Aqui na Vila. Na Vila Maria. Foram um sucesso. 2024, Promete, vai ter também. Mas vamos entender um pouquinho como é que começou. Na verdade, a ideia veio a partir de uma página na rede social. Foi isso? Isso aí. A ideia inicial foi durante a pandemia, que alavancou esse grande projeto, que hoje tem o nome de Troque, o Disco. Eu sou um viciado em música, um amante da música mesmo. E antes da pandemia, antes da criação da Troque, o Disco, eu já frequentava vários shows e fazia resenha, matéria no meu Instagram pessoal. E aí começou uma série de pessoas, de amigos, né? Falam, cara, vai escrever, vai montar uma página para falar disso. Está precisando disso? Você tem um gênero que você vai levando aí, vai fluindo, e você fala muito bem. E aí foi surgindo essas ideias. Só que eu nunca, não, tinha vergonha de escrever, vergonha até do meu português. Enfim, era uma loucura. Aí veio a pandemia. Veio a pandemia, eu tenho um negócio próprio, né? Eu sou o nome de Cantinas, aqui na cidade. E aí parou as aulas, ficaram remotas, online. E aí eu falei, cara, eu vou agora, estou aqui em casa sem fazer nada, absolutamente nada. Não tinha previsão de quando ia ser. Sem perspectiva, né? A pandemia, se ia durar um mês, dois meses, eu falei, cara, vamos montar. Aí criei esse nome, né? E aí a galera foi entrando, em três meses já tinha quase 5 mil seguidores. A página foi fluindo, fluindo, fluindo. Um ano, 10 mil seguidores. E veio gente de bandas independentes, que eu era muito fã, sou fã, né? Já vieram seguir a página. E aí veio o segundo ano, foi tomando a proporção maior à página. E eu ia falando de discos, meus discos favoritos, dos artistas, dos shows que eu já tinha ido. E foi tomando uma proporção muito grande à página. Até chegar, acabar a pandemia, ela já estava um pouco mais sólida. A página é muito recente, né? De 2020, inclusive faz aniversário agora já 3 de abril. E quatro aninhos, apenas. E aí quando acabou a pandemia, a galera, os próprios amigos que incentivaram a fazer a página, começaram a dizer, você tem que fazer uma festa para comemorar essa troca de disco. Eu falei, tá, vamos pensar nisso aí, mas, cara, não sei nem por onde começar. Aí ia ser uma festa para 100 pessoas, só para amigos chegar. Só para 100 pessoas? Tipo um aniversário, né? Mas e aí? E aí começou em uma mesa de bar, o cara, cara, eu tenho um contato da diretora lá da Vila Maria, eu acho que você pode fazer um festival lá na Vila. Aí eu, cara, vamos lá conversar com ela e ver como que é. Aí tinha muitos amigos que tinham bandas. Não, eu toco, vamos fazer acontecer. Cara, fomos para a Vila. A Vila abriu as portas. O primeiro festival trouxe uma banda de Minas, a DeVisa, uma banda muito boa. E mais essa daqui da cidade. E fizemos um evento totalmente beneficente. Arrecadamos uma tonelada de alimentos. A festa gerou em torno de 3 mil, 4 mil pessoas durante todo o dia. Começou o portão, abriu meio-dia e encerrou as 10. E qual é o público, assim? Vinha gente de todas as idades? Como é que foi? Vinha de todas as idades. Eu fiquei encantado porque tinha criança, tinha idoso, tinha... Para a família toda. Tinha de tudo. Até porque, até pela festa, o festival ser aberto ao público mesmo, né? Não ter esse lance de entrada. Então, assim, a galera veio mesmo. E aí o primeiro, depois que você faz o primeiro e tem esse... Esse retorno, né? Tem essa sorte de fazer. Foi um festival, assim... Pode perguntar a qualquer um aqui na cidade. Foi um festival que realmente não tem um que fale, ah, tem que melhorar isso. Não tem. Aí, para o segundo ano, a gente melhorou mais ainda. Trouxe o Beto Bruno da Cachorro Grande. Expandiu a área Kids. Melhorou a estrutura de som. A Vila Maria já estava reformada, o que abrilhantou ainda mais. Para mim, isso aqui é um lugar mágico. Sou muito grato à Vila Maria por ter feito duas edições aqui. Por mim, continuaria sendo aqui na Vila Maria. É o festival. E foi isso. Aí a página explodiu. Hoje em dia, a gente já está chegando aí a 40 mil seguidores. E tem uma... As bandas independentes que eu era fã que segue. Hoje eu já tenho gente de renome nacional, seguindo a página com Caetano Veloso. Que máximo! Samuel Rosa, enfim. Isso é reconhecimento de um trabalho árduo, né? No final, eu vejo isso. Porque eu não tenho pretensão, não é minha fonte de renda. Jamais tenho meu... É um hobby. É um hobby, mas acabou que o hobby agora está virando já... Virou um ofício. Está virando um ofício. Está tendo esse impulso. Eu costumo falar até lá na página, quando eu passo para agradecer, falar que é a galera do outro lado que está fazendo essa página. Os comentários, o engajamento. E agora esses ídolos meus aí também apoiando o projeto. Então, assim, estou muito feliz. Mas agora eu vou te falar, além de um evento top, como você está relatando e como as pessoas realmente comentam, o que eu vi foi um homem que tinha uma fonte de renda que foi altamente atingida pela pandemia da Covid-19. Você acabou se reinventando e se tornou um empreendedor. É assim que eu te vejo. É justamente isso que aconteceu. Porque eu costumo até falar das pernas que a Troca o Disco me deu. Então, a Troca o Disco já me deu como fonte. É o próprio festival. As discotecagens da Troca o Disco, que agora não sou DJ, mas eu seleciono só em algumas casas de campos. E é uma renda que entra. Sim. E são as discotecagens da Troca o Disco. Você fala que você não é DJ, mas toca rola som para a galera. Você fala que você não é produtor cultural, mas produz um evento bacana. Faz o festival, justamente isso. Você já está planejando a próxima Troca o Disco, agora em 2024, com nome de peso, né? 2024, vem aí. Notícia primeira mão. Opa, adoro. O festival tem data marcada, encontro marcado 6 de julho, vai ser agora ali em frente à Usina do Queimado, no Quintal da Vovó. Avenida Nilo Peçanha, em Campos. Isso aí, bom é falar o endereço. Então, 6 de julho, festival 2024, na área, vai ser, nós vamos fazer uma remodulação ali daquele local ali, vamos botar no clima que era aqui na Vila Maria. Infelizmente, a Vila Maria ficou pequena para a gente, é muitos que acompanham os dois festivais que foram, saíram com gostinho de quero mais. Infelizmente, a Vila tem o horário para encerrar, ia só até 10 horas. Agora a gente vai poder estender mais um pouco esse horário, entendeu? Vamos poder ter mais atrações, vamos poder ter mais peso no festival. Então, assim, não era o intuito de sair da Vila, mas... Acabou, é, tendo que acontecer. Para melhorar até para o público mesmo. Sim.